Bem lá no céu que uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que ganha a noite, faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão 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 Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não? Diz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Pra dizer que o amor não se acabe Ela pode nos acabe Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi E pela lua foi se apaixonar Diz que banha a noite Faz o sol adorrecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Se a lenda dessa paixão O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão 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 Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Câmbalo existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que vai na noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim é paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que vem à noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Esquiva que a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Bem lá no céu uma lua existe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Até ele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar E pela lua foi se apaixonar Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda deixa a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda deixa a paixão Se a lenda deixa a paixão Se a lenda deixa a paixão Bem lá no céu Que uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda deixa a paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim A paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda deixa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão Se a lenda deixa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão Se a lenda deixa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no lar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Bem lá no céu que uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que vem a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Para dizer que o amor não se acabe Se a luaいうこと 아니ou Um é quem sabe O amor não se acabe Se a lua coramenta O amor não se acabe Eu tô mal O amor não se acabe O amor não se acabe Que eu conheço